Minuto Gás Bom dia, tudo bem? A Prefeitura de Santa Cruz do Sul decidiu dar um novo rumo em relação ao futuro de um dos pontos mais emblemáticos da cidade, o quiosque da praça. Depois da licitação que buscava uma empresa para administrar o espaço terminar sem interessados, o Executivo decidiu assumir o custo com a reforma do quiosque, orçado em R$ 500 mil. O investimento deve ser licitado nos próximos dias. A Secretaria da Saúde de Santa Cruz ampliará na próxima segunda-feira a faixa etária para aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 no município. O público-alvo nessa segunda etapa são os idosos a partir de 60 anos de idade. Acesse o Gás e veja a lista dos locais de vacinação. A polícia trabalha para identificar o corpo encontrado ontem em avançado estado de decomposição no bairro Santuário, em Santa Cruz. O cadáver foi localizado em uma área de mata. A vítima vestia regata aparentemente de cor vermelha e uma bermuda escura. Familiares de um homem que está desaparecido vão ser contratados ainda hoje para uma tentativa de reconhecimento do corpo. Leia mais sobre essas e outras notícias no Gás. Tchau!